Direto dos esgotos para a superfície da cidade Na cidade em Goffa Eu estou tão cansado Mas não vai viver Só pedido mais de você Minha calça vem pegar Um atalho de general Cheio de além Eu vou descer por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar muito dinheiro Graças a Deus Que não importa Que não importa Então eu quero ver Baby 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 Eu estou tão cansado Mas jura dizer Eu estou indo embora Se eu volto No dia eu volto Quem sabe Mas eu prefiro Eu prefiro esquecer Mas eu canto assim A minha filha A minha filha Só diversão E eu prefiro A minha filha A minha filha A minha filha A minha filha Eu estou indo embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.